Oi, gente! Tá começando mais um episódio do meu, do seu e do nosso podcast Agro2. E hoje o bate-papo é sobre carne. Hum, que delícia! Mais um tema, mais um pouco complexo. Charcutaria. Você já tinha ouvido falar, Pedro? Rapaz, ouvi falar, eu já ouvi, mas eu prefiro comer. Comer é bom demais. Você já comeu aí algo da charcutaria? Vamos ver se sim. Roda a vinheta! E aí, Pedro? E aí? Eu quero o seu bom dia, boa tarde. Ah, vamos lá, então. Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda para mais um episódio do nosso querido podcast Agro2. Aqui nesta bancada, eu, Pedro Maia, juntamente com a minha parceira. Janaína Norato, jornalista do agronegócio. Para falar para você de um tema tão legal e tão saboroso, para você que está aí, talvez vai ficar com água na boca. Já ouviu falar de charcutaria artesanal? Charutaria, você falou? Charcutaria. Charcutaria. Isso aí. Diferente. Carne, carne, deliciosas. A gente vai ver, se vai entender. Bovina, suína e diferentes cases aí que nós vamos falar. Mas sobre isso, vamos apresentar ela, que é experta no assunto. Médica veterinária, pós-graduanda em qualidade e higiene e tecnologia de boa, voltada para a segurança alimentar de produtos de origem animal. Ela é especialista em charcutaria e carnes embutidas. Formada onde? UFG. Sabia, estava explicado. Coisa boa, sai de lá, segundo o Pedro. Segundo o Pedro, não, é a galera gabaritada, é diferente, né? Proprietária na Bravo Charcutaria Artesanal e atual gerente de coordenação das regionais do Senar Goiás. Gabarita, ela tem, Geisa Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao podcast Agrodez. É um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer revê-la, né, Geisa? Pois é. Minha amiga de longas datas. Pedro, é difícil trazer alguma novidade para ele aqui. Todo mundo do Agro conhece, é tenso. Já me chamou de velha agora. Mas vem cá, uma curiosidade que eu tenho. Charcutaria. Essa palavra, de onde veio? Como que evoluiu? O que que é? Ela tem origem francesa, charcuterie. Então, assim, é charcut que vem de carnes, né? E o curri que vem de cozimento ou de método de conservação. Ela tem origem francesa, mas não quer dizer que a charcutaria, de fato, nasceu na França. É mais a terminologia mesmo. Vem sendo difundida dessa forma. Aqui no Brasil é charcutaria, né? E poucas pessoas conhecem o termo, é até curioso, assim. Às vezes o povo fala salumeria, que está dentro da charcutaria, né? A produção de salames e de linguiças. Mas é isso. Veio mesmo de origem francesa o termo. E como que a charcutaria entrou na vida da Geise? Então, como foi dito aqui, eu sou uma colaboradora do sistema Faiac Senar, né? Trabalho no Senar aí há sete anos. Então, nós levamos muitos treinamentos a campo. Um deles é o de defumação de carnes. Na época que eu fiz o curso, era específico de carne suína. Então, no meu primeiro período de férias, eu fiz o curso. Sempre fui uma apreciadora, para falar bem a verdade. Sempre consumi muitos produtos oriundos da charcutaria. E com esse treinamento, me despertou um hobby. Então, eu fiz durante as férias o curso. E aí, depois, fui aperfeiçoando. Iniciei com a defumação. E parti depois para os curados. Nós vamos explicar aqui depois qual é a diferença, né? Dentro desses métodos de conservação dentro da charcutaria. Mas foi assim, Pedro. Eu sou um case de sucesso do Senar Goiás. Que legal. Parabéns. De médica veterinária, na parte de charcutaria. Como que é aliar essa profissão sua, da formação, com essa parte que você faz hoje? Por incrível que pareça, nós temos essas matérias dentro da graduação, dentro da veterinária. A gente tem tecnologia de alimentos e também inspeção de alimentos de origem animal. Mas não me despertou muito. Assim, a curiosidade do processo em si, eu acho que a faculdade, a graduação, ela é um guia, né? Ela te planta uma sementinha ali. Mas foi realmente depois de formada que eu fui me interessar e fui buscar mais conhecimento. Então, eu fiz alguns cursos em São Paulo, fiz cursos EAD também, focados na charcutaria. Mas dentro da veterinária, é muito interessante. A gente fala assim, é transformar carne em arte. Então, você pega um simples músculo e daí você entrega uma experiência gastronômica pra alguém. Lá na frente, né? Então, é uma memória, às vezes, afetiva, um evento, um jantar, uma comemoração, às vezes, né? Uma resenha. Uma resenha. Então, é realmente, a gente, quem trabalha com charcutaria é muito apaixonado nisso aqui. Te garanto. Então, é sempre isso, assim, é transformar realmente a carne em arte. E como é um método artesanal, você que tá vendo aí, você que não tá vendo e tá ouvindo a gente no Spotify, a gente tá mostrando um copa lomba aqui, que é da Bravo, né? Charcutaria artesanal, que é da charcutaria própria, da Geisa, né? E eu queria que você me falasse, porque quando chega, assim, na minha mente, carne defumada ou carne curada, vem muito aquela ideia dos antigos tropeiros ou das antigas cozinheiras, da carne de lata, da carne salgada, de usar o sal pra conservação dos alimentos. Seria aí uma origem da charcutaria ou não? Também. Assim, a charcutaria, ela tá muito ligada ao desenvolvimento humano mesmo, em sociedade. Por quê? Porque, a partir do momento que você não tenha, antigamente, né? Você não tinha os métodos de refrigeração e nem a possibilidade de caça o ano todo. Então, escassez, lugares onde tinha neve ou seca muito severa, começou-se, então, com esses processos de armazenamento. Ou na banha, como você citou aí, a carne de lata, que evita a oxidação dessa carne, né? A salga, é a defumação, que foi um dos primeiros processos mesmo dentro da charcutaria, porque essa fumaça, ela inibe o crescimento de algumas bactérias e alguns fungos na carne. Então, assim, isso tá diretamente relacionado ao nosso desenvolvimento. Então, quando, vamos pegar o exemplo do Brasil, né? Quando os portugueses chegaram até aqui, chegaram no nosso litoral, pra eles irem adentrando as matas e chegarem até aqui no nosso Goiazão, no centrão do Brasil, realmente, sem esses métodos de conservação, seria quase que impossível. Porque você teria que largar tudo, parar, ou menos acelerado do que foi, no mínimo, né? Eu lembro que tinha uma história que colocava a carne na virilha dos cavalos, não era? Pra salga, né? O suor elimina sal. Também, existe essa... existiu esse método, sim. E o próprio charque, né? Então, eram camadas de carne com sal, pra que houvesse a desidratação. Desidratação, esse sal também inibe o crescimento de algumas bactérias e alguns fungos. Principalmente, aí, os sais de cura, que são mais específicos hoje dentro da legislação, né? Com nitrito, com nitrato de sódio, que inibe o crescimento do clocidio botulino. Então, foram processos que nos ajudaram realmente a evoluir enquanto sociedade. Que legal, né? Nossa, cheio de bola. E, Geiso, pra chegar nesse ponto aqui que tá o produto, você foi lá e pegou a peça do animal lá, que você vai transformar nesse corte, né? Igual a Janaína tá mostrando aí, a gente tá mostrando. E demora quanto tempo do processo em si? Então, Pedro, o que que acontece? Você seleciona um músculo, né? Basicamente, é isso. Dentro da Chidabrava Charcutaria, eu trabalho com cortes específicos. Eu não uso a carcaça inteira. Então, eu foco no lombo, no copa lombo, que é a sobrepaleta, o músculo chama sobrepaleta. Do suíno. Do suíno. Mas tem produtos que são de carne bovina também. E aí, assim, ó. Eu vou te dar o exemplo desse lonza, que é um lombo suíno curado. Então, ele vai variar aí entre 60 a 90 dias, a depender do tamanho da peça. Nossa, então é um processo longo. Você tem que ter muita paciência, na verdade. Porque se você acelera o processo, você não tem essa desidratação por igual. Que a gente chama de cases, né? Ele cria uma casca muito dura em volta do produto. No externo. No externo. E por dentro ele fica muito mole. Ele não desidrata. Isso facilmente pode dar uma contaminação. Então, realmente, a gente tem que manter esse produto nesse intervalo, dentro de uma câmara, onde eu controlo a temperatura e a umidade. É um ambiente controlado. Nesses casos específicos, eu inoculo um fungo, que é um penicilino também, que também ajuda, agrega sabor, mas ele ajuda a proteger esses produtos de crescimento de alguns outros fungos, que são indesejáveis. Mas é mais ou menos por aí. Entre 60 a 90 dias, a copa também está nesse intervalo. Mas eu tenho peças lá na câmara, que não são para venda, são para o meu consumo e para experimentos, igual um pernil que já ficou um ano e quatro meses. Nossa. Até ficar pronto. Mas você também poderia muito bem vender uma peça dessa que levou esse tempo para curar? Poderia. Assim, tudo depende da legislação. Hoje, eu faço muito para o meu consumo, para os meus amigos. É como eu falei, isso é um hobby. Ainda não é um business. É. Ainda não é. Eu estou iniciando esse processo, mas como eu me mudei recentemente, eu voltei para Goiânia, eu tive que dar uma pausa na minha produção. Então, ainda é muito burocrático você ter um serviço de inspeção. Um CIF, né? Ou um CIF, pelo menos. Um SIM, né? Aqui em Goiânia poderia ser o SIM, o serviço de inspeção municipal. Então, esse ainda é um... Eu vejo, assim, um gargalo dentro dessa produção, para que você possa comercializar em empórios, em supermercados. Hoje, existe muito e-commerce também nessa área, empórios que só funcionam no online. No online também funciona essa parte de inspeção, tem que ter? Como é que funciona? Tudo que você vai fazer tem que ter um responsável técnico, né? Porque tem um processamento. Isso. E tem risco. Você tem que levar em consideração isso. Então, assim, tudo tem que ter um padrão mínimo, né? De qualidade. E tem que ter mesmo a legislação. Alguém que vai monitorar isso, certificar que está dentro do padrão e que o consumo não vai implicar em um problema de saúde aí no futuro. E você já pensou em transformar isso em um infoproduto? Já pensei, Pedro. Primeiro, porque você diminuiu alguns custos, né? Então, dentro do cenário, hoje também, muito próximo ali, nossos parceiros, primos, muito próximos, que é o Sebrae. Tenho tido algumas conversas aí a respeito disso. E eu conheço a agência boa, né? Ó, gerando negócio aqui na mesa, de novo. E, assim, até já tem um início de conversa. A pandemia atrapalhou um pouquinho isso. Mas espero que a gente possa retomar agora de uma associação de chacotaria aqui no estado de Goiás. Porque hoje nós já temos, funcionando dentro do estado, em parceria com a CEAPA e a Agrodefesa, o selo arte para produtos lácteos. Então, a gente busca isso também para os produtos carnes. Olha que legal. E dentro dessa produção sua, eu só queria entender, por exemplo, um produtor que, às vezes, ele está nos vendo, ele quer investir nisso. Só que ainda falta essa legislação. Ele pode, de alguma forma, iniciar, né, Pedro? Como que ele pode fazer? Para ser bem sincera e vendo os nossos produtores aí na ponta, todo mundo começa praticamente no informal. Até para ter conhecimento, errar, testar, né? Então, foi assim. Já aconteceu comigo, por exemplo, de dispensar várias peças, assim. No final de um processo desse de dois, três meses quase. Nossa, que dor no coração. Você vai cortar a peça, você vê que está contaminado, você dispensa. Então, assim, o que você vai buscar? Tudo o seu processo. Onde eu errei, onde eu acertei. Então, para o pequeno produtor, muitas vezes, ele vai ter que iniciar esse processo por conta dele, até que ele tenha público, né? Maturidade. Estudar, maturidade. E também, assim, o nicho de mercado dele. Ele tem que estudar isso. Onde que eu quero chegar? Qual o tamanho da minha produção? Porque tem muitos produtores que não querem ter uma empresa gigante, né? Querem ter um negócio que gira o dinheiro, que agrega valor lá ao produto dele. Seja o bovino, o suíno, mesmo o aves. Mas, às vezes, ele não quer pôr uma pessoa diferente na propriedade. Então, todo esse dimensionamento vai depender muito do perfil do produtor rural. Mas, hoje, o que a gente vê, né? Um resgate, muitas vezes, dessa cultura. Tem algumas regiões no país que isso é mais forte. A charcutaria no sul, no Espírito Santo, Minas Gerais, também é muito forte, muito cultural. É o costume mais europeu, né? Também. Até, assim, nós temos as nossas peças, né? Que eu falo, é igual a carne seca. A carne seca do Nordeste, ela é... Do Norte, Nordeste. Do Norte, Nordeste. A carne serenada aqui também não deixa de ser um processo de conservação. E o charque do sul, né? Mas, lá, eles também já têm uma linha de salame Krakow, que é uma receita brasileira. Os coloniais. Então, isso vai depender muito do perfil. O que é o objetivo do nosso produtor? O Geisa, e explica pra gente, foi uma curiosidade minha, que a gente estava conversando aqui antes do podcast, que era, tipo, a diferença do defumado e do... Dos subtópicos dentro da charcutaria, né? Como é que são os tipos? Esse é cozido, né? Quais tipos de cura? Esse não é cozido. Não é cozido. Ele não passa por tratamento térmico. Nenhum desses dois produtos que estão aqui, né? Então, é um produto de cura longa. De cura longa. Isso. Então, assim, dentro da formulação dos aditivos que eu coloco, eu coloco o que a gente chama de sal de cura 2. Existem vários no mercado com formulações diferentes, com nível de nitrito e de nitrato diferente. O que a legislação preconiza aqui no Brasil? Que o residual desse produto seja, no máximo, 150 partes por milhão. Então, você precisa saber qual é a sua formulação pra que você faça o cálculo, né? A quantidade correta. É, a quantidade correta. Então, vai depender muito da formulação do sal. Mas, nesses produtos de cura longa, a gente usa o que a gente chama de sal de cura 2. Que ele tem na sua fórmula sal comum, nitrito de sódio, nitrato de sódio. Então, esse nitrato de sódio vai perder oxigênio e ele vai se transformar a longo prazo em nitrito também. E é um processo osmótico com a carne. Com a carne. Então, assim, ele vai... Esse sal, ele vai inibir o crescimento, principalmente, do clostridium botulin. Também age como um antioxidante. Ele dá essa vermelhidão na pele. Essa coloração, né? Como um antioxidante. Você pode perceber que ela é bem vermelhinha, assim, a carne, né? Então, pela legislação, quando você vai comercializar esses produtos, você realmente precisa usar o sal de cura. E aí, ele extrai a água também. Ajuda a extrair a água também. Sim. Quanto que eu sei que é o ponto de tirar da câmara de maturação. Hoje, eu já consigo, pela percepção, até da palpação. Mas, assim, pra seguir um critério um pouco maior, eu uso realmente o nível de desidratação. Então, eu coloco uma peça pesada, com todos os... Tudo calculado. Tudo calculado. E quando ela perde 40% do peso inicial, eu sei que ela tá pronta. Isso pode variar de peça pra peça. Por quê? Se eu pego, por exemplo, um suíno mora, que tem mais marmoreio, que é mais gordo, talvez eu precise esperar um pouquinho mais. Entendeu? Ou um pouquinho menos. Isso vai mudar. Por quê? Porque, às vezes, no 40%, ela vai estar com uma textura mais dura do que o normal, ou mais mole do que o normal. Isso vai muito da qualidade da carne que você compra, né? Pode mudar esse pouquinho. E outra. Isso também é de gosto. Se, de repente, o seu cliente gosta de uma textura um pouquinho mais firme, você vai deixar um pouquinho mais. Ou o cliente que já... Né? Algum emporo. Isso vale lá pro produtor, no final. Se algum cliente já... Ó, eu gosto de uma textura um pouco mais macia, né? Mais aspecto cru, você vai tirar com menos de 40%. Então, você vai ajustando isso, né? Dentro... Junto com seus clientes, junto com seu... O produto de cura longa. É. E o defumado é o quê? O defumado, ele é um produto de cura rápida. Então, a gente usa um sal de cura também, principalmente pra aumentar a vida de prateleira. Agora, se eu te falasse, ó, você quer defumar um pernil hoje e você vai consumir ele dessa semana. Então, não necessariamente você precisa usar o sal de cura. Agora, se você for comercializar, sim. Aí, você vai usar o sal de cura tipo 1. Ele só tem... É sal comum e nitrito de... Nitrito de sódio. Então, normalmente, uns 6,5% disso é nitrito. E o restante é sal comum. E aí, ele tem que passar por aquele negócio de fumaça, né? O defumador, né? O defumador também. Então, assim, a escolha da lenha é muito importante. Se você... Por ser um processo artesanal, que é o que nós estamos falando aqui hoje, não é qualquer madeira que você pode usar. As frutíferas são bem-vindas. Então, você pega aí laranjeira, goiabeira, jabuticabeira. O importante é tirar a casca. Tudo que possa ter resina, essa resina, ela pode trazer amargor pra carne. Então, não é interessante. Então, sempre tirar a casca, usar uma madeira bem sequinha. E você vai controlando a umidade. É mais fácil você ter esse poder de decisão, né? Então, às vezes, umidificar a madeira pra colocar lá pra dar mais fumaça. Mas é muito importante a escolha da madeira. Então, não é qualquer madeira. Nem imaginava. É bem diferente, né? Um processo do outro, completamente, né? Completamente. E assim, muitas vezes, tem madeiras que trazem mais caloria mesmo no processo de defumação. Porque não é um cozimento. Então, você tem que controlar essa temperatura também. Se ele ultrapassa, vai uma temperatura muito alta, você, além da defumação, você tá trazendo um outro processo pra dentro do sistema, né? Então, é muito importante ter esse controle. Você quer ver um exemplo? Porque não é nem muito... Às vezes, assim, como as pessoas sabem que eu trabalho com isso, eu recebo algumas doações, né? De frutíferas, né? De frutíferas, algumas podas, né? Então, você sente a diferença de algumas madeiras que elas produzem um calor maior na queima. Você tem que ter cuidado, assim. De ministrar, né? É. Tem que ter um termômetro, tem que controlar isso aí direitinho. Não dá pra deixar lá e sair correndo, não. E você faz os dois, tanto defumado quanto cura longa? Os dois. Mais cura longa. Mas é... Eu também faço defumação. O processo de defumação. E aí tem aqueles brothers também que chegam lá e falam assim, ô, vou te dar uma peça, você faz pra mim? Exatamente. Sempre tem. Mas é, assim, é muito interessante porque as pessoas veem seu entusiasmo. Então, muitas vezes, veem algumas doações pra teste, né? Então, é um pernil de javali que eu já recebi. Que massa! De mora, de duroque. Dá pra fazer qualquer animal, assim? Assim, a charcutaria, o processo você pode aplicar em qualquer carne. Existe um corte que é de cura longa, de bovino, que é a breçaola. Ela é... A gente usa o lagarto bovino pra fazer. Breçaola? Breçaola. É um corte muito saboroso, muito aromático. Então, vai canela, vai cravo. Extremamente aromático. E que não é só suína. Então, assim, comumente é relacionado à carne suína, mas você pode aplicar em vários outros produtos. Então, você vai fazer um presunto, ou vai fazer um embutido de frango, né? Seria o semelhante a um presunto de frango. O presunto, ele é de pernil suíno, né? Pela legislação, tem que ser. Então, a gente vê presunto de peito de peru, mas, na verdade, é um embutido de peito de peru, né? Você pode usar ovinos, o carneiro. Então, você é o limite. E o pata negra? Então, o pata negra é um processo diferenciado, né? Então, o ramon, ele obrigatoriamente é espanhol. E ele tem que comer aquelas bolotas, né? 70% da alimentação dele tem que ser daquela castanha. Aquela castanha dá um sabor frutado à carne. Então, assim, são processos. É um processo de cura longa, né? O ramon, o presunto de parma, mas são processos que diferenciam um do outro. O parma, por exemplo, ele mantém parte da pele do suíno e tem que ser produzido conforme os padrões de parma. Então, aqui no Brasil, nós temos tipo parma. A gente não tem o presunto de parma produzido daqui, né? Você falou do ramon. Eu lembrei uma passagem, uma vez eu viajei pra fora do Brasil. Aí, eu fui tomar o café da manhã e o cara perguntou. Você que era ramon? E eu, ramon? Quem é ramon? Não, eu quero... Quem que é o ramon? Eu quero presunto, eu quero ramon. Não, não. Aí, minha esposa falou, não, é presunto, boca aberta. E o lombinho, assim, eu gosto muito do lombinho canadense. Ele tem algum processo desse que você tá falando? O lombinho canadense é um embutido. Então, você processa a carne e embute em tripa, né? Pode ser uma tripa de colágeno, pode ser uma tripa natural. Isso vai depender do processo. O que a gente compra no supermercado industrializado é uma tripa de colágeno. É bem comum até. O salaminho, tipo italiano, ele é... E esse é top. E a salsicha, é o quê? A salsicha depende. É embutido, né? É o embutido. É embutido em tripa. Dentro, dentro, dentro da charcutaria. Também. É um processo... Porque aí é um processo de... Você processa a carne e emulsifica, né? Então, você adiciona um emulsificante. Um bom emulsificante que nós temos é a gordura. Que é o que dá aquela liga. E a aeração também. No caso da salsicha, você tem que deixar a massa aerada. Por isso que ela fica macia. Porosa, né? É, exatamente. Tem um povo que fala na internet aí que se a gente vê o processo de fabricação da salsicha... A gente nunca mais come. Rapaz, eu como do mesmo jeito. Mas aí depende. Se for da brava, eu garanto. Quando eu faço, é só de pernil suíno. É, pura, né? É pura. É pura mesmo. Que legal. Mas agora, pegando um outro aspecto da atividade, você já fez algum estudo de questão econômica de retorno, por exemplo? De, ah, sei lá, um quilo de porco lá, de suíno, que eu pagaria 10 reais. Se eu fazer o processo aqui, ele vai pra 100 reais, por exemplo? Então, agrega muito valor, sim, no produto final. O que a gente não pode esquecer é das perdas que tem pelo caminho, né? É um processo artesanal. Então, no meu caso, eu busco usar o mínimo possível que a legislação permite dos aditivos, até pra... Ficar artesanal mesmo. Exatamente. E assim, as pessoas fogem um pouco do industrializado por isso. Por quê? É o conservante mais barato, é o sal, né? E natural, né? É, então assim, eu tento minimizar o uso do sódio, mas dentro do que a legislação preconiza. E o retorno, se você tiver tudo muito bem já estabelecido, uma sequência, né? Um processo. Um processo prático, um processo mesmo. Eu te digo que, tirando a parte da paciência que você é de perfil pra perfil, o retorno é bem significativo. Então, pro pequeno produtor que quer agregar, ou mesmo pro suíno... Até que a suíno-cultura caipira, o pessoal consegue agregar valor, hoje o retorno dos da banha aí deu uma melhorada pro produtor. Mas a gente vê no mercado, a produção de granja, suíno de granja, vive, né... Oscilando. Oscilando. Vive com a corda no pescoço aí. Então, assim, eu, o meu... A grande maioria da carne que a gente consome lá na Bravo, ela é de granja. Eu compro de um frigorífico específico, aqui de Goiás mesmo. E te falo, assim, com toda certeza, que se você tiver realmente o administrativo, né? Calcular tudo, desde a energia da Câmara... Uma empresa mesmo. Uma empresa mesmo. Desde a energia da Câmara, a sua mão de obra, porque isso aqui não se faz sozinho. Lógico. Eu acho que esse é o grande erro do pequeno produtor ou de quem tá começando. Às vezes a gente fica com dó, né? Fica com dó de pôr preço no nosso trabalho. E isso impacta muito lá na frente. A gente não tem que ter dó. Você tem que saber o quanto eu pagaria pra alguém executar esse trabalho, né? Então, assim, o retorno é bem significativo, Pedro. Nesse sentido. Por quê? É pra um nicho específico de mercado, né? É, e eu também vejo que é um produto de grife. Sim. Então, depois que você constrói... Dói um brand, um posicionamento de marca, isso. E você consegue agregar valor não só com o processamento do produto em si, porque o produto, eu acredito que ele até se vende sozinho, porque você dá pra ver aqui pela qualidade que é muito bem feito, muito bem acabado, né? Hoje, vamos lá, uma bandejinha dessa aqui tem que ser 100 gramas aqui? 100 gramas. Geralmente, você paga 20, 30, 40, 50, depende. É, de 30 pra cima, né? Em 100 gramas, né? Um quilo, então, é trezentão, né? É, é mais ou menos por aí. Dez vezes. Porque uma copa. A copa hoje, a industrializada, você vai pegar variações aí entre 18 a 26 reais. O industrializado. Então, você tá pagando 180 até 260 reais no quilo da copa. O que a maioria não faz essa conversão, né? É, mas você paga na... Acho que a última remessa ficou em torno de uns 14 reais o quilo da copa. Da sobrepaleta, o músculo. In natura. In natura, exatamente. In natura, 14 reais. E aí, vende por 180 reais o quilo. Processado, bonitinho, embalado. Você tem que pôr o risco, né? A porcentagem aí, gente. Não, mas quando... Isso aí, isso aí na conta de padaria, né? É, isso. É igual a gente que tá falando. Envolve risco. A gente sabe, mas toda atividade rural, o produtor rural, que ele entra na atividade do agronegócio, ele já sabe que tudo que ele fizer hoje na vida... Porque, por exemplo, o fungo que eu uso, ele vem importado. Ele tem um prazo de vida. Se eu não me engano, o pacotinho vem com 100 gramas só. E custa 120 reais. Alguma coisa... Esse tá bem valorizado. Mas vem da Argentina... Da Argentina não, desculpa. Vem da Alemanha e da Itália. São os dois países que eu já consegui comprar. É... Então, tudo... Quando você vai juntando... E uma coisa que, por incrível que pareça, a gente... Acho que em casa mesmo, na economia doméstica, a gente não põe isso na ponta do papel. Mas condimento, gente. Condimento é muito caro. Tempero, né? Tempero. Caríssimo. Caríssimo. Pega um orégano e olha pra você ver. É porque você pega lá um pouquinho, né? Você não dimensiona. Mas quando você vai comprar por quilo, como é o meu caso, é... Caríssimo não, porque deve dar um trabalho danado pra produzir lá também, né? Lógico. Mas tem um valor agregado significativo, viu? Altíssimo. Não, às vezes você vai comprar um pacotinho assim, pequeno, você paga 10, 15 reais. Não, e é muito pequenininho. Não, você vai olhar o quilo, o preço do quilo. É 120 reais o quilo, 200 reais o quilo. É tipo isso. É porque você pega uma porção muito pequenininha, assim. É, gente. Mas isso, né... É, eu lembro quando eu formei, né? Formei a agronomia lá no FG, aí ele é invocado com pimenta, né? Falei, não, eu vou plantar pimenta. Aí entrei lá no site do SEASA, fui lá no SEASA, dei uma analisada lá, tipo, uma caixa de pimenta malagueta, 170 reais. Uma caixa. Falei, que, mamãe, uma caixa de só estudo? Falei, é, vai plantar e colher uma caixa de pimenta pra você ver. Pimenta de cheiro também é algo que dá bastante retorno, né? Tem produtora aqui no interior, hidrolândia, tá plantando bastante. É, pimenta do reino, noz moscada, que são coisas que eu uso bastante. Páprica, que é uma produção artesanal também, né? Então, assim, isso faz diferença. Páprica dá uma coloração, né? Dá. Também. Não, e dá um sabor. Dá um sabor em tudo que você fizer. O processo em si, quando você junta lá, depois da receita feita, né? Cada produto tem uma receita específica, é, alguns ajustes foram feitos ao longo do tempo, é, você vê que o condimento também dá uma diferença significativa aí. Tem alguma que você já fez usando lemon pepper? Não. Não? Nenhuma. Eu ainda não usei. Você usa depois pra você comer. Nossa, o lemon pepperzinho no ovinho cozido. Mas o tal, isso aqui, limão é como se fosse, é, Romeu e Julieta, né? Como diz, até esfumei a boca. Até esfumei. Minha boca virou um cor, né, Pedro? Pra gente ouvir de você, assim, quais são os tipos de charcutaria? Porque você falou, se você pudesse citar os nomes, cura longa e tal. Então, na verdade, são métodos de conservação, né? Então, a gente tem, vamos pegar os dois que estão aqui. É um método de conservação de cura longa. São produtos curados e maturados em câmara de maturação específica. Com controle de umidade e temperatura. Então, nós temos também a defumação. Que esse produto, esse musco, essa carne, ela passa também pra um período de cura antes da defumação. Então, depende muito do tamanho da peça. Então, às vezes, eu uso mais ou menos aí, é, a depender do diâmetro da peça, de 4 a 10 dias antes da defumação. Então, eu não decido defumar de uma hora pra outra. Eu me programo, me planejo pra isso, né? E outros métodos. O próprio cozimento. A salsicha é um produto que, além dos sais e de todo o emulsificante que a gente conversou, né? Ele também passa por cozimento. Então, a salsicha é um alimento cozido. É um processo também de charcutaria. Deixa eu pensar mais aqui. A salga que você tinha falado. A salga. O charque. O ramon é assim, é na salga, né? Mais comum aqui no Brasil, a carne de sol, a carne serenada. Então, todos esses são processos que estão dentro da charcutaria. E que podem ser usados hoje muito mais no sentido de agregar sabor do que de conservação, né? A grande maioria hoje já tem um sistema de refrigeração e tudo. Ah, salva alguns locais no interior que ainda utilizam, sim, o sistema da armazenagem da carne frita em banha pra evitar essa oxidação, esse contato com o oxigênio e o crescimento de fungos e bactérias indesejáveis. Mas esses todos são métodos que estão dentro da charcutaria. Bacana. E todos têm aumento a tempo de pretaleira, né? Porque se eu vendo uma carne natura... Exatamente. Todos te dão e agregam sabor. Então, você buscar na sua memória e tudo tem um sabor muito específico. Você pega uma salsicha diferente, uma linguiça, uma linguiça cuiabana, que é uma receita nossa. Também tá lá dentro da charcutaria. Hoje cresceu muito esse mercado, né? Aqui em Goiânia mesmo, você tem algumas pequenas agroindústrias aí que trabalham focado em produção de linguiça. Linguiça com piqui, linguiça com pimenta biquinho. Catupiri. Com catupiri. Então, assim, é muito também, eu acho que essas empresas buscam o mercado, saber o que o cliente tá esperando, o que ele quer. Então, às vezes, apimentada, um pouco mais suave. Porque a gente realmente tem um nicho aí crescente. O produto artesanal, de um modo geral, cresceu demais, né? Você vê aí cervejas artesanais. Demais. Os alimentos, as linguiças, a própria charcutaria que nós estamos falando aqui, os produtos defumados e também os de cura longa. Então, é pra um nicho muito específico e que, assim, vamos ser mais realistas. Eles não sofrem muito com a oscilação de mercado. É um público que tem um pouco mais a investir nesse produto, entendeu? Eu sinto que tá mais democrático. Eu não sei se é por conta das redes sociais que a gente vê mais. Só que quando você pensava em tábua de frios, antigamente a galera que ia tomar um tiragosto na roça ou era uma pessoa mais pobre, era aquele presunto, ou a linguiça, ou a salsicha, botava limãozinho e tava pronto. Hoje não. Hoje, você entrar propriamente no Instagram, não sei se você já viu, chega sábado, sexta-feira à noite, você entra nos stories da galera, só dá as tábua de frio com os presuntos, um negócio de copa, que não sei o quê, com o metama longa. Eu sei que ficou rica mesmo, Janaine. Não, mas a galera, é igual ela tá falando, não sofreu com oscilação de mercado, a galera tá melhorando de vida com o passar do tempo e tá enxergando isso aqui como o sabor que realmente tem, né? Que é melhor e o custo-benefício é bom. E assim, no começo do nosso papo aqui, é você entregar uma experiência. Então, quando você recebe alguém em casa também, você quer entregar uma experiência pro seu convidado, né? Não é só uma simples resenha, não. Não, não. Lá no Pedro, ele serviu um embutido lá ou um curado que, nossa, fez a diferença. Ou pergunta ou pede a referência. Outro mercado que cresceu demais foram os queijos, né? Os queijos artesanais cresceram muito também. Então, assim, o paladar das pessoas tá um pouco mais aguçado, mais apurado, eu diria. Então, faz a diferença quando você serve. Eu, particularmente, gosto muito de receber as pessoas em casa. E comecei a produzir porque fiz um curso Senar, me interessei muito pelo assunto. Mas, principalmente, eu nunca me esqueço disso, porque eu sou uma consumidora. Eu gosto. Todas as viagens que eu faço, eu busco onde eu tô. Recentemente, eu fui pra Argentina, trouxe alguns embutidos de lá pra eu experimentar, procurar, ver o que é o diferencial da receita, porque, assim, eu sou uma entusiasta dessa área. Então, acho que um dos papéis é vender essa experiência. Quando eu vou trabalhar o meu produto com alguém, quando eu vou, né, passar... Não é, ó, Juliana, não é simplesmente eu entregar um pedaço de carne aqui pra você. Não, isso aqui passou por um processo, todo um cuidado, todo um zelo. É, por mais de uma vez, assim, dentro desses três meses aí, a mesma peça passa pela minha avaliação umas cinco vezes de pesagem, de conferir se não tem nada errado, um crescimento irregular, se o fungo cobriu completamente a peça, porque na câmera ela fica toda nuviadinha, branquinha, branquinha. Essa câmera é tipo uma caixa de vidro, ou o quê? Ela é uma câmera, na verdade, ela refrigera, né, só porque tem temperaturas mais altas do que a da geladeira. Então, ela fica ali entre 12 e 15 graus, e com a umidade em torno de 78 a 85 no máximo. Porque se a umidade for muito alta, começa a crescer fundo. É uma geladeira, então. É, mas mais quente, né? Mais quente. É como se fossem aquelas câmaras maiores de supermercado, que o povo entra dentro pra comprar. Não sei se você já viu. Já. Agora tá na moda agora, você entrar dentro do negócio pra você poder escolher o seu produto. Existe um perfil, pra quem tem curiosidade aí, eu até comentei com você, que chama a Cava. Eles trabalham, é uma escola de charcutaria, eles têm curso online, curso presencial. Então, pra quem, às vezes, tiver interesse, né? E eles ensinam também a montar uma câmera de maturação em casa, pra quem quer começar, com o uso de geladeira, mas aí tem os controladores, um termostato e um midostato pra isso. E, assim, a Cava é justamente, né? É como se fosse a caverna, porque antigamente era assim. Então, você produzia... E na Itália, muitos lugares são assim. Então, o controle de umidade e temperatura é abrir e fechar a janela, né? Deixa eu abrir aqui, não, pera, tá... Ainda é muito artesanal. Aqui, pra nós, o grande problema aqui no Brasil, principalmente aqui em Goiás, não é só a alta temperatura em alguns meses do ano, não. É essa oscilação durante o dia. A gente pode ver agora. Então, chega o final da tarde, início da noite aí, e na madrugada, a temperatura vai lá embaixo. Nós estamos no inverno, mas aí, às vezes, durante o... Meio dia, o sol tá rachando. Então, a temperatura oscila demais durante o dia. Isso é um problema. Isso é um grande problema. Então, pra controlar isso, é a gente montar a câmera. É um ambiente controlado. Eu até compro o fungo ainda, mas se eu colocar uma peça sem inocular, sem nada, o fungo cresce porque ele já criou um ecossistema lá dentro, né? E como você bem disse, o consumo tá aumentando pra caramba. Eu mesmo consumo muito. E quando eu vi o seu presunto aqui, ou essa copa, na verdade, eu lembrei de uma série que eu assisti, inclusive na Netflix, se ela quiser pagar a nós, hein? Da mulher do Cristiano Ronaldo. Na série dela, não sei se a galera de casa acompanhou, pra onde ela vai dentro da bolsa dela, do jatinho, aonde for os assessores dela, tem que ter presunto ibérico. Ela come o tempo... Ibérico? Ibérico. Ibérico. Deve ser da região lá onde ela... É da Espanha. Isso. Ela come o tempo inteiro. Pra frente da venda de tábua do Fain ali. Ela come o tempo inteiro. Então, tá aumentando a demanda, significa que tem mercado, né, Gêndida? Certamente. E assim, e ajuda muito o fato dele... Igual, a gente tá... O que é? Uns 40 minutos, mais ou menos. Eu me desloquei pra cá. Então, esse produto, ele tá pronto pra consumo. E o sabor, né? Você pode brincar muito com os testes, com os condimentos. Então, às vezes, você pega uma pimenta diferente, compra uma pimenta jamaica e coloca, um anis e por aí vai, um zimbro. São coisas um pouco mais exóticas, assim. Então, você pode brincar demais com o sabor, com relação a esse aqui. Harmoniza com o Cabernet Sauvignon. Com a cervejinha também, uma IPA. Um Ode Par. Que agora tá na moda. A gente tá falando um monte de marca aqui, né? Tá na moda. É Heine, que Estela Artois... Esse Ode Par está me dando em fome, né? Antigamente era Skin Skol. Não desmerecendo a Skin Skol, tá, gente? Mas, antigamente, você ouvia falar pouco dessas outras aí que foi entrando no território brasileiro. Quando você tava muito, muito, muito entusiasmado mesmo. Você ia pra original, né? Era caríssimo, né? Nossa Senhora! Mas, assim, o produtor que tá querendo saber mais sobre isso, a gente sabe que o Senar, ele tem um curso sobre. Mas, antes de falar do Senar, eu queria que você falasse sobre essa questão da certificação, da legislação. O que que a Associação de Charcutaria tá trabalhando aí pra trazer esse selo? Então, justamente buscar dentro dos municípios, porque essa associação, ela não tem só membros em Goiânia, né? Então, é auxiliar o serviço de inspeção municipal. Então, tem muitos municípios que ainda não tem o projeto de lei aprovado, né? Pra iniciar esse processo. A gente ter a regulamentação do selo arte pra produtos carnos, que não isenta de ter um serviço de inspeção, tá? Então, assim, necessita o processo, o sistema de inspeção é uma coisa, o selo arte é pra agregar valor realmente a um produto artesanal. Então, pra você poder comercializar como artesanal e não industrializado. E, o que que eu falaria pro produtor? Inclusive, no nosso portal EAD, do Senar Goiás, nós temos hoje um curso de boas práticas, né? Em alimentos, carnos. ele te direciona bastante nesse sentido. Se você realmente quer ter uma agroindústria, uma pequena agroindústria, o que que seria o mínimo necessário pra isso? Aconselho aos que nos escutam, né? E também estão nos assistindo aí, a fazer esse curso. Ele é de 20 horas, EAD, é gratuito no portal do Senar, que vai abrir algumas portas, assim, alguma ideia do que realmente você tem pra enfrentar. Se é isso mesmo que você quer, essa é a sua intenção. E pra quem já tem alguma produção, já está fazendo aí na sua propriedade, né? Às vezes já fabrica uma linguiça, ou mesmo os salames, é... Buscar apoio na prefeitura, no serviço pessoal municipal, que é o caminho mais palpável, eu diria, pra o início, pra uma pequena agroindústria. Agora, se você já tem know-how, já quer uma indústria de porte médio aí, é procurar a agrodefesa mesmo, o pessoal do CIM, né? Do Serviço de Inspeção Estadual. Show de bola, explicou bastante, né? Nossa. Ficou bem legal. E o português dela é impecável. Não. E fala goianês, nem nós, né? Não fala enviesado, nem embunitado, né? Mas vamos lá. O que o produtor pode procurar? Vai lá no Google, procura qual que é o nome do curso mesmo, do Senar? É, Boas Práticas na Produção de Produtos Carne, se eu não me engano. Mas ele pode procurar EAD Senar Goiás. É o portal, né? Então, lá vão ter outros cursos, inclusive na área administrativa, aconselho também a fazer, porque vai te ajudar a saber o preço do seu produto. Então, assim, quanto custa produzir um quilo de copo, por exemplo? Eu sei, aqui eu posso falar por quanto eu estou comercializando, mas nem todos os produtores sabem o custo. Quanto custou, né? Quanto custou para produzir isso aqui. Desde essa embalagem, desde o adesivo, né? Calculando o perda e tudo. Tempo, de mão de obra. Tempo, então, assim, é muito importante. Na nossa plataforma EAD também tem curso na área de gestão, de administração rural, que são interessantes para quem quer iniciar a atividade. E presencialmente, você pode buscar o seu sindicato rural aí da região. Nós temos o curso de processamento de carnes, o curso de defumação de carnes. Todos os dois trabalham técnicas dentro da charcutaria. São cursos de 24 horas, 8 horas por dia, 3 dias de duração. Com certificação, os dois. O EAD também tem certificação. Então, seria o primeiro caminho aí, para o pessoal. Então, buscar o sindicato rural. E mater também tem alguma coisa, será? Eu não sei te informar específico disso. Não, nessa área, não. Mas deve ter algum direcionamento. E mater é assistência técnica de... É, é extensão rural, né? É assistência técnica na parte... De produção, é isso. Na parte de produção. Não de processamento. Isso. Na parte de produção, realmente. Entra lá no Google, digita lá, é AD Senar. Ou, se você quiser procurar isso, digita lá, sistemafaeg.com.br. Lá dentro do Sistema Faeg tem uns sindicatos rurais, você procura lá. Tem a agenda de todos os cursos. Então, se... Eu quero saber, semana que vem, segunda-feira, onde tem um curso de defumação de carnes. No nosso site, sistemafaeg.com.br. Você pode digitar lá o nome do curso ou a palavra-chave, né? Defumação. Ele vai fazer essa busca. E você vai saber onde segunda-feira tem um curso começando. Então, você entra em contato com o sindicato rural responsável e ele vai saber se tem a vaga, se não tem como direcionar esse aluno. Formar turma também, pra poder fazer. Bacana. E se você quer ficar por dentro, o Instagram do Sistema Faeg tá sempre sendo atualizado lá, mostrando os cursos que estão com matrículas abertas. Arroba Sistema Faeg, tudo junto, vai tá aí na sua tela. Segue também, arroba Bravo, normal de braveza mesmo, Bravo. Bravo! Arroba Bravo, charcutaria artesanal, tudo junto, ou arroba G, G-E-Y, meu Deus, Geisa, G-E-Y-S-A, Ribe, de Ribeiro. Geisa, com Y, Ribe, de Ribeiro, terminando com bemuda aí. Bom demais. Nossa. Mas tem que fazer, né? Tem que montar uma em duas pra gente comer aqui também, né, não? Lógico. Valeu, Geisa. Obrigado pela sua presença, viu? Obrigada, viu, Pedro? Prazer em ver, né? Muito obrigada pelo convite. Obrigada, sucesso demais. Sempre que necessário. Estou à disposição e o Senar também está à disposição pra tirar dúvida de vocês no que vocês precisarem. Tá aí, se você quer montar a sua charcutaria, seja pra defumar ou fazer essa cura longa, ou sei lá, fazer o processo de salga da carne, montar uma agroindústria pequena, média ou grande, tá a oportunidade pra você. Se você tem mercado, tem agregação de valor, significa que se tem mercado, tem, pode ter money aí no seu bolso. E é isso. Se você quer saber mais sobre agronegócio, entra lá no nosso portal agro2.com.br. Tem também aqui no YouTube mais de 200 episódios que a gente gravou aqui sobre diversos assuntos do agro. Já curte, comenta, compartilha, manda pra aquele amigo, seu produtor rural, ou sei lá, como a Geisa é médica veterinária, se é exotecnista, se é agrônomo, que tá querendo investir aí no agroindústria, tá em tempo, manda pra ele também. Ativa o sininho pra não perder nada, curte, pelo amor de Deus, né Pedro? É, inscreve no canal, deixa seu like, segue lá o Pedrão no arroba por Pedro Maia e a Janaína no... Janaína, arroba Janaína Norato, segue também o agro2 nas redes sociais, arroba portal agro2. É isso, espero que você tenha gostado, porque esse é um tema muito gostoso, claro, né, literalmente. Se você ficou com vontade já, a Geisa aí nas redes sociais já manda um direct pra ela mandar aí pra você os produtos dela, receber aí em casa e fazer essa resenha, né Pedro? É isso aí, fechou. Valeu! Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.